Então, a batata, existem batatas específicas para fritura, tá? Existem batatas que você vai conseguir trabalhar com elas na fritura aí de excelente qualidade. Rafael, qual é a batata que você mais gosta para fritar? Eu, Rafael Moreto, pelo sabor, tá? E a facilidade do preparo, tem uma batata chamada César, ou César, em algum lugar. Então, essa batata, ela é excelente para fazer batata. A gente fala de batata palito, tá? Batata palito, ela é excelente. Já quando é batata chips, eu gosto da batata binge ou baraca. Binge ou baraca são as que eu mais gosto. O sabor é diferente, tá? Se eu fizer uma batata binge em palito, ela é diferente o sabor uma da outra. Então, vocês têm que ter essa malícia aí para saber o que cada uma das espécies vai se adequar melhor ao produto que você quer apresentar no mercado, tá certo? Mas, existem batatas específicas para cada um. Agora, Rafael, eu não tenho aqui na minha região, só encontro uma espécie de batata e eu trabalho com a recheada, com a suíça, com a batata palito, com a batata chips, com a espiral e tal, 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 tal. Tem um monte de opção de batata aqui. Isso é igual você aí na batata prendedora, tem 73 opções de pratos. E aí, o que eu faço? Como é que eu me viro numa situação como essa? Como é que eu resolvo esse impasse aí? Então, tenha muita clareza, muito fácil você saber isso. É que a diferença de uma batata para outra, ela só está na quantidade de amido e de água. Uma batata tem mais sabor por conta da quantidade de amido, tá? E também, uma batata frita com mais facilidade ou mais dificuldade pela quantidade de água. Então, o que vai acontecer? Se é uma batata, está com pouco amido, uma batata inglesa, por exemplo. O que é a desvantagem da batata inglesa? É que ela tem baixa quantidade de açúcar de amido, dela, né? É baixíssima a quantidade. E também tem muita água. Ela é muita água daquela batata. E aí, na hora que se for fritar, o que vai acontecer? A probabilidade dela encharcar é um pouquinho maior. Quando a gente se depara com situações como essas, o mais fácil, o mais inteligente a se fazer é ter processos de preparo que solucionem esse problema. A solução para trabalhar uma batata com baixa quantidade de açúcar de amido ou com alta quantidade de água é simplesmente processo de preparo, tá? Quanto mais água essa batata tem, menor é a temperatura que você tem que trabalhar. É menor, mas não seria aumentar para acabar a água mais rápido? Não. Porque se você fizer isso, ela vai endurecer a sua batata. Se em vez de ter uma batata crocante, você terá uma batata dura. E é muita diferença uma batata dura para uma batata crocante, tá? Então, aí quanto mais água essa batata tiver, é melhor que você trabalhe com a temperatura mais baixa. Esse negócio de 180 graus, pessoal, esqueçam isso. Isso aí é coisa para fazer bolo, é para fazer outras receitas. Mas para as batatas, é muito raro você precisar utilizar uma temperatura de 180 graus, tá? É muito raro, muito raro mesmo, tá? Então, assim, ignorem um pouquinho. Esse é o momento para teste, né? Então, assim, ignorem um pouquinho essa questão de ter toda batata que você fazer com 180 graus. Sei quanto você não sabe fazer. Ah, não sei fazer 180 graus. Mas está aqui uma clareza para solucionar. A batata, quanto mais água ela tiver, menos a temperatura tem que ser menor. Por quê? Para que ela cozinhe liberando a água e depois ela comece a fritar. Beleza? Então, você tem que ter clareza sobre isso. Se a batata é mais seca, aí sim eu tenho que trabalhar com a temperatura um pouquinho mais alta. Mais alta. 180 agora? Não. Aí, quando essa batata é mais... É uma batata císero, por exemplo, aí, ou binge, aí você pode tacar uma temperatura mais alta. Aí vai 195 graus para você trabalhar. Olha, porra, quase 200, porra, quase 200, tá? Quase 200 graus ali. E aí você sai uma batata sequinha, crocante. Não é batata dura, é batata crocante mesmo. Você tem que apertar a sua batata. Quando você abrir, ela tem que estar o quê? Casquinha de ovo, né? Ela está partida no meio, né? É casquinha, igual se você amassa uma casquinha de ovo. É a mesma coisa. Sua batata tem que sair desse jeito para você ter clareza que é uma batata sequinha e crocante, tá? Crocante, sequinha não, né? Mas crocante sim, independente se ela está encharcada. Então, se a batata é mais seca, aí você pode trabalhar com a temperatura mais alta. Se ela é mais encharcada, diminua a temperatura para que ela faça o cozimento, liberando ali a água dela. E depois ela começa o processo de fritura. Faça ela subindo a temperatura junto. Quando ela vai acabando a água, você vai aumentando a temperatura tudo junto. Isso que é técnica abatata. Estou ensinando vocês técnicas abatata aqui, ó. Isso que é técnica abatata, o segredo lá. A batata foi perdendo a umidade dela, a quantidade de água. Você vai aumentando a temperatura, aumentando a temperatura. Pronto. Daqui a pouco saiu toda a água. Ela já está fritando a temperatura correta para não encharcar. Tá bom, então? O caminho para o bom resultado de uma batata frita é esse daí. O caminho para o bom resultado de uma batata frita é esse daí.